Bem-vindo do Warp, acho que é o Warp isso aqui É... acho que é o Warp É do He-Man, né? Ele é um aneado do He-Man Ele meio que é um feiticeiro, né? Sempre gostei dele, sempre disse que ia assistir He-Man quando era pequeno Traz aquela coleção, tá? Aqui eu já mostrei o He-Man São 5 figuras, 3 heróis e 2 heróis É... ele tem esse chapéu, né? De bruxo Bem bonito esse chapéu, né? Tem que mudar o Heines Tem um... você consegue ver o Nene Tem um... um tampão, né? Que ele deixa aqui na boca E claro, né? A mão dele... o braço dele, né? Bem bonito A mão dele é azul E a roupa dele, né? E ele voa, né? Como um fantasma Então ele... tá com a base Ele tá voando, né? A base da sensação que ele... está voando, né? Então é Aqui nessa base vermelha Aqui, né? Vou ter Mercy of the Universe E... Tem esse símbolo, né? Aqui atrás... tá? Pra vocês verem... Aqui é 2021, né? Acho que ele fosse... Aqui ó... Aqui ó... Antiga... 2020... Na tela... Então deixa o like Me inscreva no canal Nú... But... Em... E aí Frederick... Tem...